Esse é o Projeto Elétrico na Prática, episódio 143, seja muito bem-vindo. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, sou o fundador do curso Projeto Elétrico, que é um treinamento completo onde vai te ensinar a explorar o mercado de projetos elétricos da forma correta, aproveitando as oportunidades certas, aproveitando a nova ferramenta que já é obrigatória praticamente para quem quer entrar nesse mercado, que é o Revit Elétrica. Então agora você vai ver na tela cenas do nosso método, você pode ver que a gente vai ensinar cinco tipos de projetos, que são projeto interno, carros elétricos, medição coletiva, subestação, geração fotovoltaica, todos eles estão conectados, estão relacionados entre si, e também você vai ver cenas agora dos tipos de projetos que você vai aprender. O nível de projeto que você vai aprender aqui conosco não é qualquer tipo de projeto, não é aquele projeto só no papel e na caneta, desenhado no AutoCAD, nada disso. Você vai evoluir como projetista, vai se tornar um projetista diferenciado, escasso no mercado, vai ser realmente caçado por empresas e clientes e parceiros para quem domina esse método, para quem domina essa ferramenta, para quem faz projetos dessa forma que você viu na tela. Tudo isso é o que você vai ter dentro do curso Projeto Elétrico Completo, então se você já quiser entrar na lista de espera da próxima turma, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, se cadastra, entra no grupo de WhatsApp que você vai ser avisado da próxima abertura de turma do curso Projeto Elétrico. Até lá, eu te convido a continuar acompanhando essa série, o Projeto Elétrico da Prática. Está tudo disponível para você, são mais de 142 aulas. Além da Estratégia Elétrica, que é outra série que tem aqui, além do podcast 15KV, podcast Renda Elétrica 3X, onde eu entrevisto alunos do nosso treinamento que já conseguiram alcançar o objetivo de triplicar sua renda com o Projeto Elétrico, tem muito conteúdo aqui no canal. Explore, tire suas dúvidas, fique à vontade, porque tudo isso é preparado literalmente para te ajudar a empreender da forma correta, a usufruir plenamente das suas atribuições técnicas e com isso ter uma atribuição justa, ter uma renda justa. Comparava com o tanto que você estudou, que você se esforçou para ter sua graduação ou para ser técnico em eletrotécnica, que também pode fazer nossos projetos elétricos. Então isso aí você vai alcançar. Finalmente, com o auxílio do nosso método do curso Projeto Elétrico. Então sem mais delongas, vamos entrar no assunto da aula de hoje. A gente vai falar sobre a resolução 1053. E já garanto a você que se você acha que é só um assunto para geração fotovoltaica, que é só um assunto para quem é da área de energia solar, está muito redondamente enganado. Essa resolução veio com cara de que é para solar, mas ela tem impactos pesados no assunto de subestação, projeto de subestação e, claro, muito impacto no assunto de geração fotovoltaica. Então nessa aula de hoje eu quero abrir os olhos de vocês para alguns pontos importantes que a resolução 1059 está trazendo de novidade para quem trabalha aí na área de projetos elétricos de subestação e de geração fotovoltaica. Com certeza eu vou fazer várias aulas sobre esse assunto e sobre futuras resoluções que ainda vão sair. E aí, esse ano de 2023, nós vamos ter muitas mudanças, mas essa aqui já é uma das principais aulas sobre esse assunto. Então fica ligado, não pisca, não perde nada. Vou só rodar a vinheta e a gente já entra direto no conteúdo. Essa é a resolução da ANEL 1059, aí de 7 de fevereiro de 2023. Já de cara eu vou deixar para você aqui um aprendizado direto e prático. Essa resolução é uma revisão praticamente completa da resolução 1000 de 7 de dezembro de 2021. A resolução 1000 veio para atualizar quase que completamente a resolução 414. Ou seja, para ficar muito mais fácil você entender. Resolução 414 era a que tratava de conexão com a rede elétrica. Praticamente tudo, a Bíblia, o manual, para você ter acesso à rede da concessionária, acesso à rede de distribuição da concessionária, você tinha que recorrer à resolução 414. Estudei muito a resolução 414 durante a minha graduação, durante os meus primeiros anos de trabalho. E agora, recentemente, tem mais ou menos uns dois anos, um pouquinho menos, veio a resolução 1000, que para mim já foi um grande peso, muitas mudanças na regulação, na regulamentação, da forma que os clientes do grupo B e do grupo A se conectam na rede da concessionária. Então, já foi objeto de muito estudo, muita leitura e muitas dúvidas. Já cansei de ler e ler e ler e reler a resolução 1000 de 7 de dezembro de 2021. Inclusive, já tem aulas aqui no canal específicas sobre ela. Vou deixar na descrição aqui uma aula sobre demanda contratada na resolução 1000, que foi muita mudança. E muitas dessas mudanças ainda estão vigorando, ainda estão valendo. Mas a resolução 1000 era muito focada, ainda no ano de 2021, muito focada na questão da conexão de carga, de consumo. E pouca coisa se falava de um grande cenário que já vinha crescendo aí desde 2012, que era da energia solar, da geração distribuída. Então, por incrível que pareça, foi feita uma grande resolução 1000 em 2021, que pouco se tratava da questão da energia solar. E aí, pouco tempo depois, talvez até, ainda que contemporaneamente, já estava vigorando, já estava tendo projeto do texto da nova lei, da regulamentação do marco legal da energia solar. Foi discutido e aí foi realmente sancionada a Lei 14.300, que você já deve estar com ela bem em mente, já deve ter estudado muito sobre esse assunto. E a lei veio com muita coisa para ser complementada, para ser definida. A lei foi meio que traços gerais, orientações gerais. A agência regulamentadora, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tinha o papel de pegar essa lei e desdobrar em questão de resolução, em itens diretos. Inclusive, muitos conflitos foram gerados entre a aprovação da lei e realmente a ANEL chegar com essa nova resolução, que é a 10.59, para realmente decifrar trajetos entre linhas da lei que não estavam claros. Teve muita consulta, muito recurso. A constitucionária ficou meio que em uma zona cinzenta, os clientes também, os integradores também, os projetistas como eu e você também, tinha muita coisa a ser definida. E o fato é que agora, estou gravando essa aula aqui no mês de abril de 2023, então agora a gente já tem muito mais coisas mais claras. Então, essa resolução, ela veio como que uma grande caneta vermelha, correção, em cima da resolução 1000. É como se você agora, se somasse a resolução 1000 com a 1059, soma as duas, grampeia uma na outra, e aí você tem uma grande resolução que trata de conexão de sistemas à rede. Porém, agora, do ponto de vista de carga e geração. Carga e geração. Clientes que agora não só consomem energia na rede, mas também injetam energia na rede. Cada casa, cada unidade consumidora agora é um potencial gerador de energia. E essa grande resolução, que eu estou chamando de 1000 mais 1059, grampeado uma na outra, essa resolução trata detalhadamente desse cenário, desse novo cenário, costumo chamar de nova engenharia, nova era, novas resoluções, está aqui. Isso aqui é uma grande lei, uma grande resolução, totalmente nova, totalmente diferente do que quem já está acostumado a estudar os projetos elétricos desde 2006, 2003, no meu caso, desde 2003, 2010, muita coisa mudou, meu Deus do céu. É complicado até de lembrar. E olha que eu me considero uma pessoa extremamente nova e jovem, porque eu sou mesmo. Mas eu já estou há praticamente 17 anos no mercado de projetos elétricos e eu já vi muita mudança, e muita mudança ainda está por vir, e o meu papel vai estar aqui lhe transmitindo de uma maneira fácil, numa linguagem simples, o que é mais importante nessa história toda. Então, essa aula já vai abrir o primeiro capítulo, digamos assim, dessa resolução aí para a gente. Então, essa resolução também literalmente chegou colocando aí um ponto final, realmente terminando a vida dessa resolução normativa de 2012. essa resolução foi extremamente importante, foi ela que praticamente abriu o mercado brasileiro de energia solar, de energia fotovoltaica. 2012 foi um grande marco, o início da regulamentação, praticamente, da energia solar. E essa 482 aqui, se você é como eu, já tem um tempinho no mercado de projetos elétricos, você deve ter estudado muito, deve ter batido de frente com a concessionária, lendo essa resolução, deve ter trocado muito e-mail, entrou em muita discussão, muitos até entraram na justiça, normal acontecer isso, porque muitas vezes a concessionária tem uma certa resistência em atender, que ela de obrigação deveria atender. Mas, enfim, muito se queimou pastando aqui nessa resolução 482. E agora, ponto final. Ela está literalmente, oficialmente, revogada, esquece a 482, virou história, para quem já estava empreendendo com projetos elétricos desde 2012, como é o meu caso, virou história, virou passado. Assim como também a 482, que eu falei para vocês sobre conexão, virou passado. Então, teve um tempo que a gente usava a 482, para a conexão, sistemas de carga, de consumo, para a conexão, e 482 para sistemas de geração, tudo que se tratava de geração, que ia ligar na concessionária, ou seja, sistemas on grid, a gente se referia a 414, 482, 482. Eram as duas novas irmãs, duas resoluções, e agora acabou. Todas as duas já eram. A 1000 acabou com a 414 e a 1059 acabou com a 482. Então, breve histórico aqui para você se situar. Então, entrando diretamente na resolução 1059, como deve ser, como eu falei, é uma caneta vermelha em cima da resolução 1000. Então, logo de cara aqui, no artigo 2º da resolução 1059, já trata, a resolução não ativa 1000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Vamos pegar a nossa caneta vermelha e sair riscando a resolução 1000 todinha aqui, adicionando novos textos, corrigindo alguns textos, adicionando novos parágrafos, novos itens, novas alíneas e tudo mais. Vamos pegar a resolução 1000 e vamos riscar de vermelho todinha. É isso. Então, você vai ver sempre, entre aspas, o número do artigo. Toda vez que você vê isso aqui, para ele ajudar nessa sua leitura, nos seus estudos, toda vez que você vê isso aqui, esse artigo que está citado é lá na resolução 1000. É mais ou menos assim, lá na 1000, o artigo 2 dizia tal coisa, mas agora vai dizer isso. Esquece o que tinha lá, considera o que está aqui. Essa é a resolução 1059. Então, já no segundo artigo, ela deixa claro o objetivo dela. Daqui a pouquinho, a gente vai ver um exemplo, vários exemplos, que vai ficar mais fácil de você entender e daqui em diante, você continuar seus próprios estudos dessa resolução. Achei muito interessante, na resolução 1059, que formalizou o entendimento correto da diferença de crédito de energia para excedente de energia. Crédito de energia e excedente de energia. Então, aqui na resolução 1059, de cara, já deixa batido martelo nessa definição. Não tem mais dúvida. Crédito de energia é o excedente não utilizado dentro do ciclo de faturamento. O excedente naquele ciclo de faturamento que não utilizou virou crédito. Ele foi injetado, não foi objeto de compra. Ou seja, foi gerado, não utilizado e injetado na rede dentro de um ciclo. Nesse momento, ele virou um crédito de energia. Beleza. Olha a diferença, então, para o excedente. O excedente é o que é gerado, injetado na rede e pode, a diferença positiva entre a energia elétrica ativa injetada e a elétrica ativa consumida. Ou seja, dentro daquele posto tarifário, dentro daquele ciclo de faturamento, você tem excedente. Ele pode ser compensado ou não. Isso é excedente. É dentro do período ainda. Ele pode ser compensado. Virou o mês, virou o ciclo, aí já se tornou crédito. Então, se você está se tratando de volume de energia que veio de meses anteriores, você está falando de crédito. Não é correto falar excedentes. Você está falando de créditos. Se você está falando ainda dentro do mesmo período, do mesmo ciclo, aí você está falando, então, de excedente de energia. Torna isso bem claro na sua cabeça para não dar confusão na leitura e no estudo dessa norma, dessa resolução aqui. Também na lei 14.300, tem que ficar muito claro, claro como água na sua cabeça se essa diferença. Beleza? Então, eu achei muito importante nas definições dessa resolução, já deixa claro aí para ninguém ter mais dúvida sobre a nomenclatura. Para todo mundo está falando a mesma coisa, a mesma língua, tá? Vamos, então, diretamente para algumas diferenças aqui que a gente já tem algumas correções da resolução 1000 que são importantes. Não só para a energia solar, mas também como para a subestação. Então, fica ligado que essa aula aqui não é uma aula só de energia solar. Tem muita gente aqui da minha audiência que, apesar de ser da área de elétrica, da engenharia elétrica, da eletrotécnica, que não trabalha ainda na energia solar, então talvez está ficando de fora dessas atualizações com a resolução 1059, achando que é um assunto só para quem está na energia solar e não é. Apesar de que eu discordo plenamente se alguém tem uma postura como essa, porque na minha visão, quem é da área de elétrica, quem é da engenharia elétrica, quem é da eletrotécnica, obrigatoriamente tem que estar explorando o mercado de energia fotovoltaica também, seja como projetista, como consultor, ou como integrador, como montador, como realmente instalador de usinas, etc. Porque se você não está aproveitando isso, você está deixando dinheiro na mesa, vai chegar uma época que você vai olhar para trás e vai dizer por que eu não fiz isso, por que eu não aproveitei o mercado de energia fotovoltaica enquanto ainda estava crescendo, crescendo e crescendo. Enfim, fica a recomendação aí para todos vocês. Eu considero, como base do nosso conhecimento do nosso trabalho, escopo obrigatório dos nossos negócios, como engenheiros eletricistas e eletrotécnicos, trabalhar com energia solar. No mínimo, ser um consultor ou projetista de assuntos aí da geração fotovoltaica. Assim como também para os carros elétricos, que eu tenho essa mesmíssima opinião, você já deve saber. Vocês que me seguem aqui, acompanham o nosso conteúdo aqui, já devem saber, né? Fechando parênteses, vamos lá. Olha o que dizia na resolução 1.000 com relação ao nível de tensão. E aqui está falando de unidade consumidora tanto com geração distribuída ou não, tá? Olha só. Aqui a distribuidora poderia definir o grupo e o nível de tensão de conexão ao sistema elétrico, dependendo dos critérios. Aí a gente tinha a definição de quem era grupo B e de quem era grupo A. E a gente tinha uma definição assim, ó. Uma unidade consumidora com carga maior que 50 e menor que 75 poderia ser do grupo A. Desde que possuísse, atenção para essa palavra aqui, ó. Desde que possua equipamentos que possam prejudicar a qualidade do serviço. Prejudicar a rede. Ou causar distúrbios na rede. Tá. Essa é a resolução 1.000. A base que a gente tinha antes. Então, aquela regra de Ah, foi maior que 75 e aí é do grupo A. Só pode ser do grupo A se for maior que 75. Não. Tem clientes que tinham carga menor que 75 watts como, por exemplo, uma clínica de exames médicos. E aí tem um raio-x. Um equipamento que em potencial pode causar distúrbio à rede. Então, esse cliente apesar de ter carga instalada menor que 75 ele poderia se conectar na rede de média tensão. Desde a resolução 1.000 primeira coisa que mudou foi que não era qualquer cliente. Tinha que ser agora maior do que 50. Preste atenção que eu estou falando de subestação por aqui, tá? Maior que 50 e menor que 75. Então, a regra não era mais ser só menor que 75 e ter uma carga que poderia causar distúrbio. Não. A regra era maior que 50 e ter uma carga. Possuir. Você tinha que colocar no projeto. Tinha que declarar existência do equipamento. E tinha concessionárias com normas que deixavam uma lista de equipamentos. Quais eram os equipamentos que eles consideravam que isso aqui era um equipamento que podia prejudicar a rede. Então, era uma coisa bem amarrada, né? Agora, com a resolução 1059, como é que ficou este parágrafo? Presta atenção. O artigo 23, parágrafo 1. Isso aqui já é a resolução 1059 tacando a caneta vermelha, passando a caneta vermelha na resolução 1000. Dá uma olhada aqui. Artigo 23, parágrafo 1. Esse texto mudou para desde que tenha potencial de prejudicar a prestação do serviço. O que antes era desde que possua equipamentos, agora mudou para desde que tenha potencial de prejudicar. Então, agora, fica muito mais critério do projetista. Continua sendo no limite de 50, tá? Tem que ter no mínimo 50, abaixo de 75. Mas se você, projetista, declarar que existe alguma carga, seja ela qual for, que tem potencial de prejudicar a rede, de causar distúrbio na rede, e aí, então, a funcionária pode aceitar o seu pedido de conectar aquele cliente na rede de média tensão e aí ele pode se tornar um cliente do grupo A. E nesse caso, né, que ele é menor que 75, ele pode se tornar um optante B ou ele pode realmente ser um usuário, um cliente do grupo A, hora sazonal azul ou hora sazonal verde. Então, essa é uma grande mudança que a gente já teve aí. Eu considero importante porque você pode pegar projetos que queira que o cliente seja do grupo A, ele tem equipamentos que você sabe que pode causar distúrbios, muito consumo, muita potência, mas, às vezes, a constitucionária não estava na lista dos equipamentos da constitucionária. E agora, desde que tenha potencial, então você só tem que dizer, mostrar que tem potencial de prejudicar sim. E a constitucionária muito provavelmente vai concordar com esse seu pedido. Beleza? Esse foi aí uma alteração no artigo 23 da resolução 1000. Mas pense pelo lado positivo, essa mesma resolução aqui colocou em funcionamento a questão da TURS de G, a demanda contratada de geração. então pode ser que você tenha grande parte dessa potência aí. Então talvez você possa pagar uma demanda de carga muito mais baixa. Você pode contratar, por exemplo, 40 kW de demanda de carga e 65 kW de demanda de geração. Vai ficar mais barato. Então, gente, tudo tem o ponto positivo e o ponto negativo. Não tem nada que seja só ruim ou só bom. Acabou com essa questão que alguns clientes poderiam tirar vantagem, mas em compensação trouxe outra vantagem que é a TURS de G, a demanda de geração. Inclusive, eu vou deixar uma aula aqui na descrição dessa aula aqui, uma aula anterior dedicada 100% para o assunto de TURS de G. Não estou nem falando dela nessa aula aqui porque eu acabei de fazer uma outra aula semana passada só sobre TURS de G e você precisa dar uma olhadinha nessa aula também para se atualizar. Beleza, gente? Então, esse foi o artigo 23. Vamos dar uma olhada agora no artigo 64. Também um ponto importante aqui para a gente. Lá na Resolução 1000, o artigo 64 tratava do orçamento prévio. Agora, anteriormente, a gente tinha uma situação com as questionárias que era dois trabalhos diferentes a gente ter que pedir orçamento de conexão. Se tem reforço na rede ou se não tem, um orçamento, um procedimento para a carga e o outro procedimento para a usina, para a conexão de geração. Agora, se você tem os assuntos paralelos, rodando, andando em paralelo, você pode pedir um orçamento único de conexão, tanto para consumo como para micro geração ou mini geração, ou os dois juntos. Eu cansei de falar aqui no canal, nas minhas aulas, por exemplo, que você deveria fazer primeiro uma coisa e depois a outra coisa, porque a constitucionária reprovava o projeto. Primeiro você tinha que garantir as condições de fornecimento de potência, de carga, para depois pedir geração fotovoltaica naquela mesma carga, naquela mesma potência. Primeiro você devia garantir a carga, depois você entrava com os pedidos de usina. Agora não, agora você pode fazer o procedimento de forma contínua, paralela. Isso mudou na Lei 14.300 se essa resolução detalhou que inclusive tanto o procedimento pode andar em paralelo como o orçamento de conexão, a análise da rede já pode ser feita como o único orçamento. Então o artigo 64 que era dessa forma aqui, agora foi incluso aqui. Deve elaborar o único orçamento de conexão para a conexão de unidade consumidora com micro geração ou mini geração, contemplando de forma conjunta a conexão de carga e da geração. Nova redação. Isso é um novo texto, quinto parágrafo incluído aqui no artigo 64 da resolução 1000. Beleza? Então isso aqui ajudou bastante. Então agora a gente ganha tempo quando você está tratando de uma unidade consumidora que vai ter, que você já sabe que vai ter geração. Uma unidade consumidora nova que você já sabe que vai ter geração. Ou uma créscima de potência que você já sabe que vai ter geração. Já anda com os dois assuntos aí de forma simultânea. Outro ponto importante aqui na resolução 1000, o artigo 160. Aqui a gente está falando, mais uma vez, não é só sobre energia solar. Abre o olho. Fica ligado que essa resolução 1059 não é só sobre energia solar. Olha a grande mudança que teve aqui nela com relação ao mercado livre. Olha aqui. No artigo 160 da resolução 1000, a gente tinha a opção dos clientes que poderiam entrar no mercado livre. A gente tinha a direção de quem que podia entrar e quem que não podia entrar. Durante muitos anos isso aqui foi uma verdade imutável. Para entrar no mercado livre tinha que ter demanda de 2.500 kW. Ou seja, clientes enormes, somente clientes enormes, poderiam participar do ambiente de consumo livre de energia. Ser um cliente livre. Aí começou a mudar isso aqui. Na resolução 1000 colocaram uma escadinha. Olha, a gente vai flexibilizar. A partir de 2019 a 2.500. Depois de janeiro de 2020 vai ser 2.000 kW. Janeiro de 2021 vai ser 1.500. Já tem cliente que é menor que já pode entrar. Janeiro de 2022 1.000 kW. Melhor ainda. E lá em janeiro de 2023 a gente vai manter e vai ficar nos 500 kW. Ou seja, flexibilizou bastante. Tem muitas indústrias de médio porte que agora se tratando que nós estamos agora em 2023. Muitas indústrias de médio porte já podem entrar. Alguns comércios de médio porte já tem 500 kW de demanda contratada. Já podem entrar. Por exemplo, eu tenho um cliente que é hospitalar que tem demanda contratada de 500 kW. Só agora nesse ano que ele pode ter a opção. Ele pôde, né? Foi possível para ele ter essa opção de entrar no mercado livre. Agora em janeiro de 2023. Ele esperou toda essa escadinha aqui para poder chegar a vez dele de poder entrar no mercado livre. Não justificava. Ele não tinha carga para colocar uma substação de mil, de demanda de mil, de mil e quinhentos. Não tinha. De 500 ele tem. Ele tem uma demanda contratada de 500. Mas agora essa regulamentação aqui de no mínimo de 500 mudou. A resolução 1059 chega e altera esse artigo. 160. Dá uma olhada aqui, gente. A resolução 1059 diz assim, olha, o artigo 160 lá da mil passa a caneta vermelha nele e agora ele diz o seguinte, o consumidor do grupo A atendido em qualquer tensão pode optar pela compra de energia elétrica no ambiente livre. O consumidor do grupo A qualquer tensão pode entrar no mercado livre. Ponto. Todo cliente do grupo A agora pode sair do mercado livre. Olha que mudança brusca. Absurdamente positiva para o nosso mercado de projetos elétricos. Agora calma aí que tem uns detalhezinhos. Vamos detalhar um pouquinho mais, mas em linha gerais é isso. Mas vamos para os detalhes agora desse ano, desse tempo que nós estamos agora, nesse momento que nós estamos. Lá no artigo 160, ainda na resolução 1059, corrigindo lá a resolução 1000, diz o seguinte, o parágrafo 1 tem que ter a celebração dos contratos. No parágrafo 3º diz que essa demanda é inferior a 500. Quando houver uma demanda inferior a 500, porque vejamos, antes só podia entrar se fosse 500. Agora qualquer um pode entrar. Qualquer do grupo A, qualquer cliente do grupo A pode entrar. Menor que 500 também. Mas o terceiro parágrafo detalha que quem é menor que 500 tem que ter um agente varejista. Ou seja, uma empresa que vai lidar com a burocracia da compra e venda de energia para esse cliente. Isso não é novidade. Isso aí já existe muito até para clientes maiores. Detalhe também que no parágrafo 4º isso aqui não se aplica para quem é do grupo B, óbvio, optante B. Esquece, porque logo na introdução ele já fala que é do grupo A. Então não queira inventar pegar um cliente do grupo B e colocar no mercado livre. Não tem. Esquece aí. Já está escrito aqui logo na introdução do artigo. No caput do artigo. Consumidor do grupo A. Optante B está fora. E o mais importante, o quinto parágrafo. Até 31 de dezembro de 2023, para que isso aqui vale, que isso aqui entre em vigor para todo mundo, o consumidor deve ter no mínimo 500 de demanda em pelo menos um dos postos tarifários. Ou na ponta ou na fora ponta. Então olha só, ou no horário reservado. Estamos aqui em abril de 2023. A gente tem alguns meses ainda que está valendo a regra dos 500 kilowatts mínimo para entrar no mercado livre. A partir de janeiro de 2023, comemore. Porque todo e qualquer cliente do grupo A poderá estar dentro do mercado livre de energia. Isso aqui, na minha visão, escancara uma porta enorme de oportunidades para mim e para você, empreendedores da área de elétrica do mercado. Porque agora a gente vai ter uma infinidade de clientes com qualquer demanda contratada, basta ser do grupo A, que pode entrar no mercado livre de energia. Então você pode se especializar nesse assunto. Você pode aprender sobre esse assunto. Você pode se tornar uma empresa especialista que leva o cliente, que conduz o cliente para migrar ao mercado livre de energia. ou você pode ser um desses integradores parceiros de algumas empresas que estão fazendo esse serviço e que precisam de integradores. Gente, vocês têm noção do tanto de cliente que é do grupo A? Em qualquer cidadezinha que você esteja, tem comércio, tem padaria, tem academia, tem clínica, tem salão de beleza, tem escola. Todo mundo aí no grupo A, todos eles podem ir para o mercado livre e ter uma redução em média de 30% com investimento baixíssimo. Então você pode conduzir esse assunto ou você pode se tornar um integrador, um parceiro dessas empresas que são especializadas nisso também, mas que elas sozinhas não conseguem abraçar todo mundo. Então elas querem braços para trabalhar junto com elas, digamos assim. Integradores. Em breve nós vamos provavelmente fazer uma parceria aí com alguma empresa desse tipo que já é mais especializada no mercado livre para que a gente possa viabilizar para nossos alunos aí facilitar a parceria com esse tipo de empresa aí. Para que vocês sejam agentes do mercado, vocês que estão mais perto dos clientes, possam levar esse cliente para o mercado livre de uma forma mais fácil. Já tenho uma aula no canal aqui disponível para vocês sobre o mercado livre, inclusive sobre o autoprodutor de energia. Vou deixar no link aqui na descrição dessa aula também, essa aula específica, especial sobre o mercado livre. Vou fazer outras aulas sobre o mercado livre, já que a gente tem esse panorama aí de que em janeiro de 2023 todo cliente do Grupo A pode ir para o mercado livre. Resumindo, tecnicamente, gente, é tão simples. O cliente que já é do Grupo A, ele só precisa fazer uma adequação no sistema de medição e faturamento de energia dele para que ele possa entrar no mercado livre. Simples assim. Mais simples ainda, ele tem que colocar mais um medidor lá para fazer uma medição secundária do volume de energia que ele está recebendo da rede. Então é como se fosse a medição e a conferência. Muda pouquíssima coisa numa subestação aérea, por exemplo, muda pouquíssima coisa para que o cliente possa ser do mercado livre de energia. Aconselho que vocês comecem a dar muita atenção nesse assunto. Fica ligado aqui no canal que também vai ter novidades sobre esse assunto aqui junto com a gente, tá? Então, mais uma vez, para quem pensava que essa resolução aqui era só de energia solar, deixou de perceber essa grande oportunidade aqui que o artigo 160, parágrafo 5º, está escancarando para a gente. Vamos lá agora ver o artigo 292, é o último que eu vou falar aqui para vocês. No artigo do 292, mais um grande assunto, uma grande polêmica, que a resolução 1059 chega aqui com os dois pés junto numa voadora em cima de todo mundo. Acabou essa história do, da geração de energia, do gerador de energia optante B, beneficiar outras unidades consumidoras, participar da alocação ou recebimento de créditos, de créditos não, desculpem, de excedentes de energia. Presta atenção. Então, não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. Nova redação. Preste atenção aqui no artigo 292, que antes tratava da questão do optante B lá na resolução 1000, fala que pode ser optante B, pode ter o benefício de ser faturado, ser cliente do grupo A, ter um transformador, até 112,5, pode ser optado pela tarifa do grupo B. Eu peguei uma época que até para gerar energia em um optante B era difícil. Tinha condicionário que não queria nem aceitar. Até mesmo se fosse micro. Depois foi mais fácil aprovar os micro. Depois a gente conseguiu aprovar a mini geração num cliente optante B e eu já falei nessa aula que isso aí já era. Acabou. Agora, ficou mais fechado ainda. O cliente do optante B que quer gerar energia, ele não pode enviar créditos ou receber créditos. ele é puramente uma geração junto à carga. Essa é a nova regulamentação aí que está com base, talvez muita gente já ouviu falar, mas não sabe de onde é que é a base. A base legal está aqui. Artigo 292 da Resolução 1059 do ANEL de 2023. Terceiro parágrafo, a linha 3. Não pode haver alocação ou recebimento de excedente de energia no optante B. então fica ligado. De tudo que eu falei aqui, eu acho que 40% foi sobre energia solar e o restante foi só sobre subestação, sobre mercado livre, sobre conexão, etc. Então, dei um panorama geral para vocês dos pontos que eu considero mais importantes dessa Resolução 1059. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, desses pontos. Preciso agora da sua ajuda. se essa aula lhe ajudou de alguma forma, me ajude agora que é a sua vez de me ajudar. Clique em curtir, clique em compartilhar o link, coloque nos grupos que você pertence, mande para os seus colegas, divulgue aí o conteúdo para ajudar mais gente e principalmente deixe seu comentário embaixo desse vídeo. Diz o que você está achando dessas mudanças. Me diz aí qual foi a mudança que para você vai ter mais impacto e por quê. Eu vou ler e vou responder todos os comentários de vocês. Eu estou muito atento aos comentários. Muito obrigado pela presença de vocês como sempre aqui no canal. Obrigado pela sua audiência. Obrigado e um abraço especial para todos os integrantes da nova turma do curso Projeto Elétrico. Agora, vou deixar um recadinho aqui específico para quem está assistindo essa aula ainda nessa semana de 11 de abril para frente um pouco. Estamos analisando uma possibilidade de um financiamento especial para o curso Projeto Elétrico. A gente fechou uma turma semana passada, a turma foi encerrada, muita gente ficou de fora por não conseguir a forma de pagamento ideal. Por exemplo, um boleto parcelado ou Pix parcelado e a gente realmente não tem essa condição de pagamento lá no nosso sistema. Mas estamos estudando uma possibilidade, uma nova parceria com uma outra empresa que talvez possa considerar, possa fazer um tipo de um financiamento para que você que não tem cartão de crédito possa entrar no curso Projeto Elétrico. Mas isso é uma coisa específica, pontual para essa turma. Estamos tentando conseguir, não é certo ainda, mas só diga uma coisa, se você é interessado em entrar no CPE e por esses motivos ainda não conseguiu, fica ligado no teu e-mail e no grupo de WhatsApp. Nessa semana para a próxima semana que eu acredito que a gente vai mandar notícias. Se conseguir, a gente manda novidade para vocês por lá. Combinado? Beleza. Então, um abraço para vocês. A gente se vê por aqui. Na próxima semana vai ter mais um Projeto Elétrico na Prática. Até lá. Boa semana para vocês.